Olá, meu amigo ouvinte, sejam bem-vindos a essa programação de hoje. Olha só, o presidente Lula está no Recife, lá no Pernambuco, e dessa vez o presidente Lula cumpre a agenda em Pernambuco nesta quinta-feira e também amanhã, dia 19, o compromisso inclui uma visita à refinaria de Abril Lima e também na região metropolitana, trazendo também uma participação na cerimônia de transmissão de cargo do Comando Militar do Nordeste, lá no Recife, e também a assinatura do termo de compromisso para a construção da Escola de Sargentos. Então, esse aí é o compromisso do Lula hoje e amanhã em Pernambuco, assim trazendo também esse, podemos dizer assim, esse andamento dele pelo Pernambuco. Lembrando que ele só tem ido até a capital, Recife, e em outras cidades não tem comparecido ainda.